Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a arte utilizando jornal. Separem aí seus jornais ou folhas de revista, também dá certo, e vamos começar a trabalhar com eles. O que eu vou fazer aqui, gente? Isso aqui, ó. Canudos. Então, vamos lá. Bem fácil, bem simples. Acredito que vocês já sabem fazer esses canudos, mas eu vou mostrar pra vocês o modo que eu faço. Então, vamos lá. Vou tirar aqui um pouco de jornal pra não ficar muito grosso. Eu faço assim, gente. Olha, ele tá dobradinho aqui normalmente, olha. Então, eu vou dobrar de comprido. Junto as pontas aqui. Junto novamente. Vou recortar aqui, olha. Desta maneira. Recorto de novo pra fazer tiras compridas com esse jornal. E estreitas. Olha. Para fazer o canudo, eu gosto de usar um palito. Isso aqui é um palito de churrasco. Se você quiser um canudo mais fino, você vai usar um palito mais fino. Se quiser mais grosso, você usa um mais grosso, tá? Eu gosto de usar ele porque ele me ajuda muito na hora de enrolar. Eu coloco assim, gente, olha. Pego aqui a ponta, ponho ele assim meio que enviesado. Enviesado mesmo, desse jeito aqui, ó. E vou rodando. Aí, eu gosto sempre de passar a cola. Que ajuda, assim, já vai colando, vai firmando o papel, né? O jornal, revista, o que for. Aí, eu vou rodando. Mantendo firme. Dessa maneira. Chega nesse ponto aqui, ó. Eu já tiro. Não gosto de deixar até o final, não. Mas você pode deixar até o final também, se quiser. Aí, agora, eu vou rodando, mantendo firme. Vou rodando até o final. Chega aqui no final, eu passo novamente a cola. E pronto. Está pronto o canudo, olha só. Então, eu vou fazer isso várias vezes, tá? Não me perguntem quantos canudos, porque vai depender do tamanho da peça que você vai querer. Se você quiser um tamanho, uma peça grande, você vai fazer bastante canudo. Senão, você vai fazendo conforme o tamanho, conforme for crescendo a peça, tá? Então, pra você começar, é muito importante você ter uma boa quantidade de canudo, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer mais. E depois, eu volto pra gente começar. Pronto. Agora, vamos começar a moldar a peça aqui. Eu vou pegar o canudo. Vou achatá-lo. Assim mesmo, gente. Desse jeito, ó. E vou começar a enrolar. Sem passar cola. Vamos fazer um rolinho dele, ó. Só ir fazendo assim, gente. Apenas vou enrolando, olha. É uma peça bem simples, bem fácil de fazer. Aí, eu vou passar a cola na ponta. Vou pegar um outro canudo e vou fazer a emenda aqui, ó. Achato também. E continuo enrolando. Só isso, gente. Super fácil, não é? É importante que você enrole mantendo firme, né? E colocando esse rente pra ficar bem legal. Então, eu vou fazendo só isso. Chega aqui, eu vou emendar novamente. E vou colocar... Vou fazendo até o tamanho que eu quero. Pronto, gente. Já fiz, olha. Vou deixar nesse tamanho aqui. Aí, eu fiz dois, tá? No mesmo tamanho. Todos dois, olha. Então, agora, nós vamos começar a modelar isso aqui. Aí, eu vou usar um pouco de cola branca. Cola branca pra artesanato é diluída com um pouquinho de água. Vou passar a cola aqui nesse círculo todo. Porque isso vai secar, vai deixar durinho, né? E vai me ajudar aqui pra poder modelar. Agora, vamos modelar isso aqui, gente. Olha, só fazendo assim, ó. Vai empurrando devagarinho, sempre bem devagar, com calma, pra não soltar tudo, tá? Vou fazendo assim, tá? Que é pra formar uma tigela. Tipo uma tigela. Vai devagarinho, com muita calma. Aí, como eu já falei, né? Se você quiser maior, você vai fazer o círculo maior. Ou menor, faça o círculo menor. Sempre assim. Essa cola, além de ajudar a deslizar, também vai colar, né? Ele todo... Um canudo no outro, né? Aí, você vai ver o tamanho que você vai querer. A altura do potinho, né? Do vasinho. Vou deixá-lo assim. Aí, agora eu vou passar a cola por dentro também. Vou deixar aqui. Agora, eu vou pegar o outro e vou fazer a mesma coisa. Esse aqui, eu vou fazer a tampa do potinho. Vou fazer a mesma coisa, bem devagarinho, com calma. Só que eu vou deixar... Não vou fazer tão alto como esse aqui. Porque esse aqui vai ser a tampa. Ou pode também, que fica bonito. Aí, eu vou testando aqui em cima. Vou deixar assim. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar a cola aqui dentro. E só aguardar secar as duas peças. Quando ele tá sequinho, ele fica assim, ó. Durinho, super duro. Não sai do lugar mais, né? Então, agora chegou o momento de pintar. Aí, agora a pintura vai ao gosto de cada um de vocês aí. Eu tô usando tinta PVA na cor branca. E vou usar marrom também pra fazer uma mesclagem. Imagina fazendo isso aqui com aquela tinta spray dourada. Então, prateada. Que linda que não fica, né? Ou então, na cor cobre. Fica muito legal. É uma ideia aí. Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de fora. E também vou fazer a mesma coisa com a tampa. Aí, eu vou deixar secar. Depois, eu volto. A peça já está sequinha. Ficou assim. Eu poderia agora invernizar, colocar um puxador aqui. E pronto. Eu quero colocar detalhes nessa peça pra ela ficar muito mais bonita do que somente um jornal enrolado e pintado, né? Então, vamos aí caprichar aí nas nossas peças pra ficar bem bonita. Faça a sua peça ficar especial, tá, pessoal? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma decupagem aqui pro lado de fora da peça. Para isso, eu vou usar isso aqui, olha. São retalhos de papel de seda. Que o pessoal aí usa, né? Pra fazer pipa. A gente compra na papelaria muito barato. Se você não tiver papel de seda, também você pode utilizar o guardanapo pra decupagem. Que fica muito legal também. Eu vou usar termolina leitosa, mas pode ser a cola para cola gel, né? Pra decupagem. Ou pode ser a cola branca também. Eu vou colocar em pedaços, certifique-se, que vai ficar bem coladinho assim no jornal. Porque isso aqui, gente, vai dar uma diferença enorme na sua peça. Eu estou fazendo por causa dessa estampa do papel de seda. Eu tô colocando todo. Mas se você tiver alguma figura aí, tipo alguma florzinha, folhinha, ou algo assim, você pode colocar em algumas partes somente, que fica muito bonito também. Então, eu vou fazer assim todo na peça. Vou deixar secar. Vou fazer nas duas partes. E depois eu volto pra gente continuar. Terminei com a decupagem. Ficou assim, gente. Olha só. Fica bem legal, né? Passa duas demões de verniz acrílico, né? Inclusive, eu já passei. Tá até um pouco molhado ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês esse mês, pra terminar. Aí, agora é só colocar um puxador. O que eu vou usar, gente? Uma pedra, tá? De bijuteria. Você pode usar qualquer coisa que você tiver aí, tá? Qualquer bijuteria. Ou então, você pode fazer um rolinho com o próprio jornal. Pinta direitinho e cola aqui, que fica bem bonito também. É cola instantânea que tem que usar. Aí, eu fiz esse aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês. É a mesma coisa desse aqui, né? Só que eu fiz ele com a tampa mais alta, tá vendo? Mas é do mesmo jeito. E eu pintei assim, nesta cor. E também tem esse aqui. Olha aqui, gente. A minha ideia de hoje é essa. Aproveitem aí, façam, né? Os porta-joia de vocês, utilizando o jornal. E muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!